Negativos, não interessa. Até uma pessoa colocou assim. Nossa! É, como é? Deus é mais. Essa cara, como é? Deus é mais. Nem parece uma sala, parece mais uma floresta. Gente, eu nem respondi, sabe? Gente, olha, ela sobe lá em cima e não sabe descer. Aí fica chorando. Daqui a pouco ela desce, aí ela sobe de novo. Gente, quero mostrar pra vocês que eu fiz aqui uma mudança radical nas minhas plantas. E eu quero mostrar pra vocês. Aqui, essas estão aqui, gente, porque aqui pega sol. Pega um sol, sabe? Até 11, meio dia, tá pegando sol. Depois o sol sobe. Mas olha, olha só. Aqui, vocês lembram que essas plantas estavam todas ali. E aí a gente tem que ficar abrindo o portão. O portão grande. Pois é, gente, isso mudou agora. Mas olha só, deixa eu dizer pra vocês isso aqui, gente. Olha isso. Essa daqui eu fiz a poda radical, né? Quando a gente corta todas as folhas e também aqui. E olha só, gente, o tanto. De folhinha que já veio, ó. E essa aqui já veio com alguma praguinha, ó. Tá vendo essas praguinhas? Deixa eu ver se dá pra... Deixa eu ver, gente. Ó. Essas praguinhas aqui, ó. Ó. Mas já tirei. Rosa deserta e muito isso, né, gente? E aí ela já veio, gente, ó. Tá vendo? Com folhinhas. Tem uma semana, vocês acreditam, gente? Que eu fiz a poda? Levantei o caldexo dela, ó. Tá vendo? Está saudável, gente. Cortei algumas raízes. Estavam expostas. E olha aí, gente. E rapidamente ela já criou, ó. Folhinhas. Mas deixa eu falar pra vocês, gente. Olha. Tirei todas as suculentas que estavam penduradas aqui. E trouxe pra cá. Olha isso. Olhem só isso, galera. Coloquei todas aqui. Por quê? Aqui fica o carro do marido a semana inteira, gente. Semana todinha. Fica o carro dele, né? Porque ele trabalha fora. E ele não leva o carro. Ele vai no ônibus e volta no ônibus. Então ele passa oito dias lá. Então ele vem no sábado, né? E sábado e domingo ele tira e eu dou aquela limpeza. Como hoje é sábado, ele tirou o carro, ó. E eu fiz aquela limpeza geral. Olha aqui. Mas olha como está bonitinho, né? Como fica bom sem o carro. Mas, louvada seja Deus, temos um carrinho. E nós temos que se adaptar a tudo, né? E aí, gente. Esse portão aqui estava fechado, né? Vocês sabem que eu isolei. Mas olha o que é que eu fiz, gente. Coloquei as plantas todas aqui nesse corredor. Mandei até um vídeo pra ele. E ele amou, galera. Ele gostou demais. Olha isso. Ele gostou. Ele disse, Carla, eu ia falar pra você fazer isso. Porque aí não fica abrindo, sabe? Toda hora faz vrum. Esse portão aqui, ó. Vrum, vrum. Toda hora, gente. Então, o que é que eu fiz, gente? Gente, eu sou assim, pessoal. Eu mexo nas plantas, tiro cá, boto lá, faço isso. Vem aqui. Então, esse cacto grandão aqui, gente. Olha o tamanho do vaso. E é um vaso de barro. Pesadão. Ele, gente, estava aqui, ó. Onde tem esse cacto. E esse cacto estava aqui. Estava aqui, né? Então, eu tirei, afastei, ó. Dei o meu jeitinho aqui de dona de casa. E olha só, galera. Estamos abrindo o portão novamente, né? A ventania já tá acabando. Vocês lembram que eu disse que eu isolava ele por causa da ventania, que tava demais. E aí, quando abria, meu filho, era de vento pra todo canto e canto. Mas olha só, gente. Aí, ficou aqui o espaço bacana pra nós. Olha aí. O espaço pras minhas bonitas. Ó. E, afastei essa jamaica pra lá, né? Que ela tava bem assim, ó. Bem aqui. Afastei ela pra lá. Ficou o espaço aqui do marido botar o carro. E dele sair do carro. Porque quando o carro tiver aqui, a gente não vai pra lá. Só eu que vou pra poder regar as plantas, né? Que eu dou a volta com a mangueira. Viu? Ó, e casa pequena, minha filha. É desse jeito. Eu dou a volta com a mangueira e rego aquelas plantas lá, por cima. E eu fiquei apaixonada, gente. Olha só. Que alegria, gente, que me deu. Nossa. E por que, gente, que eu mostro essas coisas pra vocês? Porque da mesma forma que a minha casa é apertada e eu sou apaixonada por plantas, tem pessoas que também é apaixonada por plantas, né? E a casa é pequena. Então, dá um jeitinho, né? A gente sempre dá um jeitinho pra colocar as nossas bonitas. Olha aí, ó. Tá vendo? E elas já estão começando a ficar bonitas novamente, gente. Elas estavam tão feinhas. Porque é muito vento, galera. Meu Deus do céu. Tem dias, gente, que eu não abri a minha porta e a minha janela pra nada. Tem tanto vento aqui no inverno, gente. É muito vento. Principalmente mês de agosto. Mas já está voltando, né? A primavera. O mês que vem já é primavera. E eu tô contando os dias, gente. Vou mentir? Vou mentir, não. Mas, gente, olha só como ficou lindas. Olha aí, gente. Tá vendo? Os meninos estão assistindo filme ali. Olha, gente. Aqui, ó. Vou abrir o portão pra vocês verem. Olha a minha jada ali, tá, gente? Coloquei aqui ela. Tá linda. E eu vou abrir aqui pra vocês verem que nada impede, ó. Ó. Tá vendo? Olha só. Tá vendo? Não precisa abrir o portão também tão abertão, né? Mas, olha, gente. Aqui ali ficou as minhas duas plantinhas, galera. Olha isso. Ó. E aqui. Tá vendo? Que lindo isso. Então, gente, não sei se vocês estão ouvindo, gente, mas aqui tem muito pássaro. É um bairro antigo que tem muitas árvores. Ali atrás, gente, atrás da minha casa, é cheio de árvores. Ó, aqui. Tudo cheio de árvores. Pra ali, é cheio de árvores. Então, é uma casa que, gente, eu amo aqui. Eu gosto daqui porque aqui tem muito pássaro e eu amo pássaro, sabe? Sou apaixonada. Olha só, gente, como ficou. Contem aqui se vocês gostaram, galera. Eu mesmo me apaixonei. De verdade. Nossa. Não sei se eu já mostrei pra vocês, mas eu tenho essa euphóbia aqui, gente, há muitos anos. Eu já mostrei lá no outro canal. É carro, gente, aqui. Mas, olha, gente, como ela tá linda. Eu coloquei ela aqui fora porque ela tava sem espaço lá dentro. Mas ninguém rouba, tá, gente? Até agora ninguém roubou, não. E não vai roubar em nome de Jesus. É bem pesado o vaso dela. Porque ela é bem grandão, sabe? Ele é bem grande, ó. Gente, olha como ele tá lindo. Olha o tanto que ele cresceu. Depois que eu coloquei ela aqui fora, gente, ó. Essa parte verde aqui é tudo parte que já cresceu. Tá vendo? Lindas. É um euphóbio, gente. Eu tenho outro pequenininho lá dentro. Lá no corredor. E aqui eu tenho a coroa de Cristo, gente. Que também está espetacular de linda. Olha isso, gente. Olha isso aqui, galera. Diz-se na cor mais linda. Olha isso. Tem esse abacaxi aqui também, né? Tá lindo. Isso aqui é cacto dos meninos. Olha aí quem tem filho, ó. Mas olha só, gente. Olha que lindeza. Esse cactuzinho, gente, aqui, ele tava na terra pura. E eu fui e coloquei, ó, essas petrinhas aqui. E olha como ficou lindinho, gente. E olha só isso. Esse vaso aqui eu tenho que fazer uma limpeza. Eu não fiz ainda porque eu quero gravar o vídeo fazendo a limpeza. Aqui são alóis, né? Alóis de uvena. Olha que linda, gente. Muito linda. Aí tem esses cactos aqui, gente, ó. Nossa, eu sou apaixonada. Olha só esses espinhos. Olha isso, galera. Muitos cactos diferentes, gente. Eu sou, assim, uma pessoa extremamente apaixonada por cactos. Cactos suculentas, folhagens. Eu amo, gente. Eu gosto muito de samambaia também, mas minha paixão mesmo é cactos e suculentas. Eu acho, assim, sabe? Muito lindinhas. Esse gerânio, gente, ele está brotando de novo. Caiu todas as folhas. Agora está brotando novamente. Vou botar aqui. Coloquei ele aqui do outro lado. Olha, gente. Sou apaixonada, galera. Sério, meu Deus, como eu amo plantão. Sério, gente. É uma paixão, assim, que eu não consigo explicar. De verdade. Realmente, é minha terapia, sabe? Mexer com elas. Para mim, não é trabalho nenhum. Mexer com as minhas bonitas, gente. Olha isso aqui, galera. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Que lindas. Eu passo nos canteiros, gente, das casas. Eu fico apaixonada. Pedindo a Deus que me dê a minha casinha para que eu também possa fazer um canteiro em frente à minha casa. Eu sei que Deus conhece o meu coração, conhece a minha intenção. E Ele, na hora certa, Ele vai me dar a oportunidade, né? De eu ter o meu lar próprio para eu poder fazer o meu canteiro, fazer o meu jardim do jeito que eu sempre sonhei. Deus faz infinitamente mais do que a gente imagina. Então, enquanto eu não tenho a minha casa, eu vou cuidando da forma que eu posso. E assim, gente, eu sou bem mais feliz. Vocês podem ter certeza que, para mim, gente, os comentários negativos não interessam. Até uma pessoa colocou assim, nossa, Deus é mais, Deus é mais, nem parece uma sala, parece mais uma floresta. Gente, eu nem respondi, sabe? Eu só deixei, dei lá o meu coraçãozinho e um ok e pronto, gente. E pronto, ok? Não adianta. As pessoas nunca vão saber, nem respeitar a vontade do próximo. Então, não adianta a gente discutir, não é verdade? Então, é isso, gente. Olha aí. O que vocês acharam, gente? Me contem, me contem. Sabador, gente, de sol. Glória a Deus. Um solzinho para nós. Amo. E esse vídeo vai ficando por aqui. Isso vai ficar muito longo eu falando com vocês. Depois eu gravo outro vídeo mostrando só os cactos, só as plantas, só. Tá? Beijo, galera. Beijo. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.